O Diário Oficial do Estado publica hoje a nomeação do médico ortopedista Marcos Esner Muzafir para o cargo de secretário de saúde. Ele era diretor do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Marcos Muzafir formou-se em 1980 pela Escola de Medicina Souza Marques. Foi médico residente no Hospital Municipal Miguel Couto, onde também chefiou a emergência. Foi nesse setor, em contato com vítimas de acidentes de trânsito, que desenvolveu a paixão pela ortopedia. Atuou ainda na Organização Mundial de Saúde em ações de redução do número de vítimas desse tipo de acidente. O trabalho desenvolvido com representantes de outros 12 países levou a organização a definir o período entre 2011 e 2020 como a década de ações para redução de traumas no trânsito.